a objetos e introdução Se você já programar de forma procedural em alguma linguagem como Clipper ou até mesmo no Delphi vai sentir uma grande diferença na programação orientada a objetos Procure não ficar comparando os conceitos novos com o conhecimento que você já tem, pelo menos por enquanto porque no lugar de ajudar isso pode atrapalhar Comentários serão feitos quando existir alguma relação entre as duas formas de programar Aqui a gente está vendo um gráfico mostrando a genealogia das linguagens ou do modelo de objetos Então aqui em 60 do Algol surge o Pascal em 73 e do Pascal na década de 90 surge o nosso Delphi já orientado a objetos na verdade é o objeto de Pascal Aí um histórico das linguagens década de 60 simula 67 foi a primeira linguagem a introduzir conceitos de orientação a objetos década de 70 o Small Talk a linguagem totalmente orientada a objetos década de 80 o C++ houve a evolução da linguagem em direção a orientação a objetos na década de 90 o Object Pascal o nosso Delphi Java e VB houve aí a popularização das linguagens orientadas a objetos A orientação a objetos foi concebida na década de 60 teve origem na linguagem Simula 67 lá na Noruega que já implementava alguns conceitos da orientação a objetos A Simula 68 foi a primeira linguagem a suportar os conceitos da orientação a objetos Small Talk criada pela Xerox popularizou e incentivou a orientação a objetos Outras linguagens orientadas a objetos C++ Delphi C Sharp Java Quem popularizou o conceito de orientação a objetos de fato foi o Java As primeiras linguagens de programação eram bastante rústicas e obrigavam o programador a conhecer em excesso as características do hardware que estava usando Um programa se dirigia para um equipamento específico e era extremamente complexo de desenvolver Os programas eram desenvolvidos em linguagens de baixo nível como o Assembly Com o passar dos anos desenvolveram-se novas linguagens de programação que iam desvinculando o programa do hardware Enquanto o desenvolvimento de hardware se dava a passos largos o desenvolvimento de software estava atrasado cerca de 20 anos As linguagens de programação mais modernas permitem que um programa seja compilado e rodado em diferentes plataformas Mesmo com o surgimento de novas linguagens de programação as equipes de programação sempre tiveram enormes problemas para o desenvolvimento de seus programas tendo sempre que partir do zero para o desenvolvimento de um novo programa ou reaproveitando muito pouco dos códigos já desenvolvidos Programação estruturada Com o desenvolvimento das técnicas estruturadas os problemas diminuíram Na programação estruturada as funções trabalham sobre os dados mas não tem uma ligação íntima com eles Programação orientada ao objeto Para tentar solucionar o problema do baixo reaproveitamento de código entrou em cena a programação orientada ao objeto A P.O. não é nova Sua formulação inicial data da década de 60 sendo efetivamente utilizada a partir dos anos 90 A programação orientada ao objeto difere da programação estruturada Na programação orientada ao objeto Funções e dados estão juntos formando o objeto Esta abordagem cria uma nova forma de analisar projetar e desenvolver programas de uma forma mais abstrata e genérica que permite um maior reaproveitamento dos códigos e facilita a manutenção É uma nova forma de pensar um problema de forma abstrata utilizando conceitos do mundo real e não conceitos computacionais Os conceitos de objetos devem acompanhar todo o ciclo de desenvolvimento de um software Quem influenciou a O.O. Avanços na tecnologia de arquitetura de computadores suportando sofisticados ambientes de programação e interfaces homem-máquina Avanços na área de linguagem de programação como modularização, ocultamento de informação e etc E a crise do software É o termo utilizado para descrever problemas associados ao modo como o software é desenvolvido como é feita a manutenção e como acompanhar a demanda por mais software Vantagens A orientação a objeto é mais intuitiva e fácil de aprender do que as técnicas tradicionais pois foca o problema em conceitos do mundo real Dentre as vantagens que a orientação a objeto proporciona podemos destacar Aumento de produtividade Reuso de código Redução das linhas de código programadas Separação de responsabilidades Componentização Maior flexibilidade do sistema Escalabilidade Facilidade na manutenção Dentre outros Preconceitos A orientação a objetos não é uma metodologia para desenvolvimento de interfaces gráficas amigáveis Ou seja O paradigma de objetos não está necessariamente relacionado à programação visual A orientação a objetos não elimina a necessidade de implementar os sistemas e nem está relacionada apenas à fase de implementação Padrões de projeto não são necessariamente abordagens relacionadas ao paradigma de objetos A orientação a objetos não garante a reutilização Ela oferece mecanismos para que isso ocorra Mas sempre será a função do desenvolvedor garantir isso A programação orientada a objeto é um modelo de programação que baseia-se em conceitos como classes, objetos, herança e etc Seu objetivo é a resolução de problemas baseado na identificação de objetos e o processamento requerido por estes objetos e então na criação de simulações destes objetos A programação é obtida através da definição de classes e criação de hierarquias nas quais propriedades comuns são transmitidas das superclasses para as subclasses através do mecanismo de herança Objetos destas classes são instanciados tal que a execução do programa é vista como um conjunto de objetos relacionados que se comunicam enviando mensagens uns para os outros Então você vê aqui que na parte do desenvolvimento novos conceitos apareceram Classes, objetos, heranças, mensagens, instância e hierarquia Tudo isso você vai ter que aprender para entender a orientação a objeto Existe uma distinção entre linguagens baseadas em objetos e linguagens orientadas a objetos Uma linguagem é baseada em objetos quando ela fornece apoio somente ao conceito de objetos Exemplos, ADA e Visual Basic Uma linguagem é orientada a objetos quando ela fornece apoio a objetos e requer que objetos sejam instâncias de classes Além disso, um mecanismo de herança deve ser oferecido Como exemplo, podemos citar o C++, o Java, o Smalltalk e o Delphi Além da distinção entre linguagens baseadas em objetos e linguagens orientadas a objetos Existe uma outra distinção que classifica as linguagens orientadas a objetos em Híbridas e puras Híbridas são aquelas linguagens que originalmente não foram projetadas orientadas a objetos Mas que passaram a incorporar os conceitos deste paradigma São as linguagens C++ e o Delphi Então, por exemplo, em Delphi você pode programar Tanto de forma procedimental, como nós fizemos o CISCON completo Como orientado a objetos Como nós faremos o CISCON no próximo módulo Que é o módulo de orientação a objetos em Delphi E as linguagens puras São linguagens que foram projetadas originalmente orientadas a objetos Como exemplo, citamos o Smalltalk e o Java Então aqui é uma comparação, as similaridades entre as linguagens procedurais E as linguagens orientadas a objetos Procedural nós temos os tipos de dados Aqui na orientada a objetos são as classes As classes nada mais são do que tipos e abstratos de dados Procedural nós temos as variáveis Na orientada a objetos nós temos os atributos Os atributos nada mais são do que variáveis Na procedural nós temos as funções e os procedimentos Na orientada a objetos nós temos os métodos Na procedural nós temos a chamada de função Na orientada a objetos nós temos o envio da mensagem Efeitos e terminologia Alguns aspectos são fundamentais na definição de programação orientada a objetos Que serão devidamente investigados neste trabalho Abstração, objeto, encapsulamento, mensagem, classe, herança e polimorfismo Observe essa gravura, essa imagem Você observa duas senhoras olhando para um gato Cada uma delas tendo um pensamento diferente Então quando você observar as informações sobre a abstração Você volta aqui para essa tela E você vai entender o porquê dessa imagem A abstração é a habilidade e a capacidade de se modelar conceitos Entidades, elementos, problemas e características do mundo real De um domínio do problema em questão Levando-se em conta apenas os detalhes importantes Para a solução do problema E desprezando coisas que não tem importância no contexto Se pensarmos no conceito de conta corrente bancária E abstrairmos este conceito Podemos identificar atributos comuns Como número da conta, número da agência e saldo E operações como débito em conta, depósito e extrato da conta Basicamente essas são as características de conta corrente para todos os bancos Apesar de um ou outro banco ter uma ou outra política diferente de taxas e etc Aqui mais uma gravura Quando você pensa no termo aeronave Esse é um termo abstrato Por quê? Porque uma aeronave pode ser um helicóptero Pode ser um avião Pode ser um jato Quando você pensa no termo mamífero Mamífero também é um termo abstrato Uma mamífero pode ser uma vaca, um cavalo, um urso Então, abstração indica isso daí É um termo que envolve, engloba muitas coisas Na prática, quando nós formos criar realmente o sistema É que este conceito de abstração Ele vai ser melhor absorvido Objeto Objetos são a chave para se compreender a tecnologia orientada a objetos Você olha ao seu redor e tudo o que vê são objetos Carro, mesa, janela, livro, pessoa e etc Os objetos do mundo real têm duas características em comum Atributos e ações O estado de um objeto revela seus dados importantes Por exemplo Uma pessoa tem idade, peso, altura, cor de cabelo, cor da pele Ações São comportamentos que aquele objeto pode exercer ou executar Por exemplo Uma pessoa pode andar, falar, ouvir, pular Esses objetos podem ser tanto concretos Um carro, um livro, uma nota fiscal Quanto conceitos abstratos Uma conta corrente, uma venda, uma pessoa jurídica Na orientação a objetos Os objetos do mundo real São modelados e representados no mundo computacional Ou seja, dentro do sistema Por meio de objetos de software Cada objeto deve ser conhecido Bem definido E ter seu limite e um significado dentro do sistema Os objetos de software Assim como os objetos do mundo real Também possuem atributos e ações Ou operações O objeto é uma entidade única Que reúne atributos São os estados ou variáveis E métodos São as ações, comportamentos e as operações Ou seja, reúne as propriedades do objeto E as reações às excitações que ele sofre Quando temos uma instância de uma classe Nós temos um objeto desta classe Instância é outro nome que se dá ao objeto Geralmente se refere a um objeto específico Identidade A identidade é uma propriedade que permite identificar univocamente um objeto Os objetos se distinguem por sua própria existência Independente de seu conteúdo Dois objetos são distintos Mesmo que todos os seus atributos sejam iguais Ou seja, existe um único identificador para cada objeto Persistência É o tempo de vida de um objeto Podendo ser temporário ou permanente Temporário quando só existe durante a execução do programa Permanente quando é armazenado em um meio físico Como o HD Num banco de dados, por exemplo Um objeto de software mantém seu estado Em uma ou mais de suas variáveis Ele implementa seu comportamento Através de seus métodos Método é o mesmo que função ou procedimento Por definição, um objeto é um pedaço de software Que possui variáveis e métodos Aqui nós estamos vendo um objeto Estamos vendo aí o estado do objeto São as suas variáveis Esses triângulos, quadradinhos, esses círculos Ficam aí no núcleo do objeto E estamos vendo os métodos No caso não existe nenhum método implementado Mas essa parte de fora aqui do objeto Que fica aí em volta do núcleo Como se fossem os métodos O comportamento do objeto Aqui nós já vimos os atributos do objeto Representados aqui nessa notação Aqui a identidade do objeto É um objeto geométrico Os atributos, a cor e a posição E as operações, que são os métodos Temos aqui três operações Selecionar, girar e mover Nós temos um exemplo Também com uma anotação E um código aqui em Delphi Então tem um objeto aqui do tipo funcionário Um objeto um funk O estado do objeto são seus atributos Matrícula, nome e salário mensal E o comportamento do objeto são seus métodos Cria, obter nome e obter matrícula Então aqui eu declaro uma variável Do tipo funcionário E eu preciso instanciar Ou seja, criar este objeto Existe um método O método criar Para que esse objeto Ele seja colocado na memória Que seja instanciado E aí eu passo os parâmetros Na hora da criação do objeto A gente vai ver depois Que existe um método Chamado método construtor Então nessa classe funcionário Tem um método construtor Que ele é responsável por inicializar Essas variáveis de instância São os atributos do objeto Interessante também é observar Que eu não tenho acesso direto A esses atributos Para que eu possa pegar a matrícula Eu utilizo um método O método obter matrícula A gente vai ver também Quando estivermos implementando o sistema No próximo módulo Módulo de orientação a objetos no DELF Que eu vou utilizar de métodos GET No caso os métodos GET São os métodos para pegar Alguma informação No caso aqui ele colocou obter GET e obter Dá no mesmo Então GET nome Obter nome É o método para que eu Obtenha o nome No caso a variável é o nome Aqui desse objeto O método obter matrícula Então eu vou pegar O valor da variável matrícula Deste objeto Um sistema pode conter Um ou inúmeros objetos ativos Cada objeto ativo No sistema em particular Também é chamado de instância As diferentes instâncias Possuem seu próprio estado O exemplo abaixo Mostra várias instâncias de pessoas Então aqui no caso Eu tenho uma classe pessoa E aí eu instanciei Vários objetos dessa classe Cada objeto tem Uma identidade Esse aqui é o objeto Maria Esse é o objeto João E esse é o objeto José Cada um deles tem os seus próprios atributos No caso aqui o atributo é a idade A altura e o peso Mas cada um deles Olha armazena atributos distintos Cada um dos objetos também tem os seus métodos No caso o método pular Falar e andar Cada instância de pessoa Cada instância de pessoa possui um estado diferente em particular Como visto na última figura Porém Cada instância Além do estado São os atributos Também possui seus métodos Que é o comportamento Que operam sobre o próprio estado Em outras palavras Para pular Cada pessoa vai fazer Uma determinada força Dependendo da sua idade A altura e peso Por exemplo A ideia é que cada objeto Seja responsável por seus dados E seja capaz de realizar As suas próprias operações Que lhe foram atribuídas Aqui nós estamos vendo A característica dos objetos Cada objeto tem um estado Um comportamento E uma identidade Então vem agora um outro conceito Da orientação a objetos Que é o conceito de encapsulamento Observe bem essa imagem Será que para nós sabermos O que é um gato A gente precisa saber Como é que ele funciona internamente? Então fica aí essa pergunta no ar Depois que você vê as explicações Sobre encapsulamento Você volta para cá Pensa aí Por que essa imagem está aí? Vamos ver aqui alguns conceitos De encapsulamento O primeiro conceito é o seguinte Todos os equipamentos que utilizamos São altamente encapsulados Tome como exemplo A sua televisão Ela tem um pequeno conjunto de botões Que lhe permitem manipular Os atributos do objeto Televisor Que são de seu interesse Como o canal O volume As cores Mas você sabe que O funcionamento do objeto Televisor É extremamente complexo E que ao selecionar um novo canal Uma série de atributos internos São processados e alterados Os atributos e funções internas Estão encapsuladas Escondidas de você Para a análise orientada Para a análise orientada ao objeto Encapsulamento é o ato De esconder do usuário Informações que não são De seu interesse O objeto atua como uma caixa preta Que realiza determinada operação Mas o usuário não sabe E não precisa saber Exatamente como Ou seja O encapsulamento envolve A separação dos elementos visíveis De um objeto Dos invisíveis A vantagem do encapsulamento surge Quando ocorre a necessidade De se modificar Um programa existente Por exemplo Você pode modificar Todas as operações invisíveis De um objeto Para melhorar o desempenho Do mesmo Sem se preocupar Com o resto do programa Como estes métodos Não são acessíveis Ao resto do sistema Eles podem ser modificados Sem causar efeitos colaterais Exemplos Um computador é um objeto Extremamente complexo Mas para o usuário Quem importa é o teclado O monitor O mouse e o gabinete Ao utilizar um software Como o OpenOffice A forma de uso é a mesma Seja num pente Ou num átulo Os elementos invisíveis Do computador Placa-mãe Processador e memória Não alteram o uso do programa Conceito 2 Encapsulamento é o mecanismo Utilizado para disponibilizar Métodos que operam Sobre os dados E que protegem O acesso direto Indevido aos atributos De uma instância Fora da classe Onde estes foram declarados Esta proteção Consiste em se usar Modificadores de acesso Mais restritivos Sobre os atributos Definidos na classe E fornecendo métodos Que alteram os valores Destes atributos De alguma forma O encapsulamento Ajuda a prevenir O problema de interferência Externa Indevida Sobre os dados De um objeto Como objetos Que possam alterar Os dados De outros objetos Indevidamente Este conceito aqui É um pouco mais técnico Mas quando você tiver Visto a prática Do encapsulamento Você vai ver Que você vai entender Cada palavra Que foi dito aqui Um exemplo deste problema Pode ser o saldo Da conta bancária O saldo certamente Não pode ser alterado Ou manipulado Diretamente Mas sim através De métodos Adequados para isso Como métodos Que fazem lançamentos De débitos E de créditos A alteração direta Do saldo Causaria um problema De cálculos E inconsistência De dados Justamente por isso Devemos criar Classes bem encapsuladas Que fornecem Métodos adequados Para operar Sobre os dados Dos objetos Daquela classe O uso de encapsulamento Também evita Que um programa Torne-se tão interdependente Que uma pequena mudança Tenha grandes efeitos Colaterais Então a gente está observando Aqui um exemplo Onde você vê Aqui os métodos Públicos E os atributos Públicos Os métodos públicos Aqui estão simbolizados Como esses Triângulos cinzas E aqui os atributos Públicos São as variáveis Públicas Estão fora Já os métodos Privados Os atributos Privados Estão como que Protegidos Aqui nesse núcleo Estão encapsulados Não podem ser acessados Através De outros objetos Ou de outras classes Aqui está o exemplo Da conta corrente Que nós acabamos De ver a explicação Então eu tenho Por exemplo aqui Esse atributo Saldo Que é uma variável Privada Variável encapsulada Outros objetos Não podem ter acesso Ao saldo Nem poderiam ter Imagina se alguém Pudesse colocar Saldo igual a 2 Então isso causaria Inconsistência Nos dados Desse objeto Então como é que eu faço Para alterar esse saldo Para aumentar ou diminuir Esse saldo Eu vou ter dois métodos É o método depositar É ele que vai aumentar O meu saldo E o método sacar Neste método Que vai diminuir O meu saldo E se eu quiser saber O saldo Também não tenho acesso A variável Vou precisar utilizar O método get O método get saldo Aqui eu já tenho A classe não anotação É a classe funcionário Onde aqui Os atributos privados Eles são simbolizados Pelo símbolo menos Aí no caso aqui Os métodos públicos Todos os métodos aqui São públicos São simbolizados Pelo símbolo aqui Sinal de mais No caso do DELF Para eu utilizar O encapsulamento Eu uso o mecanismo Properties Como nós estamos vendo Aqui Então esse Ora aulas aqui Está encapsulado Para eu Pegar a informação Dessa variável Eu utilizo o método Red Para eu gravar Nessa variável Eu utilizo o método Write Então nós não vamos aqui Nos aprofundar muito No DELF Nós vamos ver isso No próximo módulo No caso da mensagem Que é uma outra característica Da orientação ao objeto Enviar uma mensagem Significa executar um método Então pura e simplesmente O envio de uma mensagem É a execução de um método A execução de uma função A execução de um procedimento No caso da orientação ao objeto O nome disso aí É mensagem Então Se A envia uma mensagem para B Podemos entender como Objeto A Executando um método Objeto B As mensagens são compostas De três partes O objeto Aqui é a mensagem endereçada O nome do método A ser chamado E os parâmetros Que o método recebe Nós estamos vendo aqui Um exemplo É o exemplo do objeto 1 E do objeto 2 Então o objeto 1 Conversa com o 2 Ele diz o seguinte Objeto 2 M3 Então ele está passando Uma mensagem para o outro objeto Pedindo para ele executar O método M3 Isso aqui é o que a gente chama De assinatura da mensagem E o objeto 2 Também está conversando Com o objeto 1 Ele está dizendo Objeto 1 M1 Ou seja Objeto 1 Execute o método M1 Então enviar uma mensagem Nada mais é Do que executar um procedimento No caso aqui da orientação Objeto Procedimento é método Executar um método Vamos entrar agora No conceito de classe Segundo essa imagem Você já pode ver Que a classe é um protótipo Para a criação De um objeto No mundo real Frequentemente percebemos Vários objetos De um mesmo tipo Por exemplo Seu carro é um dos muitos Carros existentes no mundo Usando a terminologia O Dizemos que um carro Em particular É uma instância Da classe de objetos Conhecida como carros Os carros em geral Possuem estado Que é a cor Potência do motor Combustível E o comportamento Ligar, acelerar Brecar Mudar de marcha Tudo isso em comum O estado de cada carro É independente E pode ser diferente Do estado dos outros carros Cada carro pode ter Uma cor diferente Por exemplo A partir dessas semelhanças Os fabricantes de veículos Tiram vantagem disso Para padronizar A construção de carros De um mesmo tipo Definindo um modelo único Com características iguais Para todos os carros A serem produzidos Na orientação objetos Também é possível Ter vários objetos Do mesmo tipo Que compartilham Características em comum Tirando vantagem Dessa semelhança Entre alguns objetos Também é possível Criar modelos Para esses objetos Esse modelo É chamado de classe As classes são tipos Que podem ser criados Por definição Uma classe é um modelo Que define as variáveis E os métodos Comuns A todos os objetos Do mesmo tipo Quando falamos de classes Lembramos de classes sociais De classes de animais De classes de objetos Da natureza De hierarquias Ou seja Uma classe descreve Um grupo de objetos Com os mesmos atributos E comportamentos Além dos mesmos relacionamentos Com outros objetos Para a análise orientada A objeto Uma classe é um conjunto De códigos de programação Que incluem a definição Dos atributos E dos metros Necessários Para a criação De um ou mais objetos A classe contém Toda a descrição Da forma do objeto É um molde Para a criação Do objeto É uma matriz Geradora de objetos É uma fábrica De objetos Uma classe Também é um tipo Definido pelo usuário Então imagine esse funcionário Como uma unit Lá do Delphi É uma unit Também com o formulário E quando nós Executamos Por assim dizer Esse programa Essa classe Nós passamos a criar Objetos dela Então instanciar Uma classe É transformá-la Em objetos É carregá-la Na memória Através Dos objetos Então aqui está A classe funcionário E aqui estão Os objetos Dessa classe Bruno É um objeto Da classe funcionário Observe que O nome aqui O atributo nome Por exemplo É diferente Para cada objeto A profissão também Bruno é um carpinteiro Marcelo é um eletricista Luiz é uma secretária Vitor É um cozinheiro Então o ato De pegar uma classe Que é um código fonte E instanciá-la Colocá-la na memória No caso Pegar uma classe Colocá-la na memória Isso é chamado De instância Instância Da classe Aqui nós vemos Uma anotação A classe aqui Na anotação O nome da classe Funcionário Os atributos privados E os métodos públicos E aqui o devido código Já em Delphi Em Pascal Então a classe funcionário Os métodos Aliás Os atributos privados E aqui os métodos públicos Incluindo aí O método Construtor Que nós vamos ver No módulo de orientação Ao objeto No Delphi Para que é que serve Esse método Construtor Classificação de classe Uma classe Uma biblioteca de funções Gráficas E etc Herança Então observe aqui Que eu tenho Uma classe pessoa A classe pessoa É uma classe Abstrata Ou seja Pessoa Pode ser um homem Uma mulher Uma criança E aí Herdando dessa classe pessoa Eu tenho ali A classe estudante Tem uma classe funcionário E tem uma classe professora Porque professor É uma pessoa Funcionário É uma pessoa Estudante É uma pessoa Aqui agora No anotação Tem uma classe funcionário Que nós já vimos E aqui eu tenho Professor Herdando De funcionário Tem um técnico De administração Herdando De funcionário Quando isso aqui Ocorre O professor Está herdando Esses atributos E esses métodos Observe Que o método Calcular salário Aparece aqui E aparece aqui Ele já não está mais Erdando esse método Está sobrescrevendo ele Da mesma forma O técnico de administração Herda esses atributos E herda Esses métodos também Mas ele também Sobrescreve o método Calcula salário Depois a gente vai descobrir O que é Se sobrescrever o método Então agora Professor Além de ter matrícula Nome e salário Tem também Horas aula Técnica de administração Além de ter matrícula Nome e salário Mensal Tem também Uma jornada de trabalho Ambos Também tem o método Criar Obter matrícula E obter nome Observe que eu não preciso Escrever esses métodos Aqui nessa outra classe Ela já herda esses métodos Da classe funcionário Uma coisa importante É que a herança Ela é um relacionamento Do tipo É um Então o professor É um funcionário Técnico de administração É um funcionário Herança É um mecanismo Da orientação a objetos Que permite criar novas classes A partir de classes Já existentes Aproveitando-se das características Existentes Na classe A ser estendida Este mecanismo É muito interessante Pois promove um grande reuso E reaproveitamento De código existente Com a herança É possível criar Classes derivadas Subclasses A partir de classes bases Superclasses As subclasses São mais especializadas Do que as suas superclasses Mais genéricas As subclasses Herdam todas as características De suas superclasses Como suas variáveis E métodos Imagine que dentro de uma organização empresarial O sistema de recursos humanos Tenha que trabalhar Com os diferentes níveis hierárquicos Da empresa Desde o funcionário de baixo escalão Até o presidente Todos são funcionários da empresa Porém, cada um com um cargo diferente Mesmo a secretária O pessoal da limpeza O diretor E o presidente Possui um número de identificação Além de salário E outras características em comum Essas características em comum Podem ser reunidas Em um tipo de classe em comum E cada nível da hierarquia Ser tratado como um novo tipo Mas aproveitando-se Dos tipos já criados Através da herança Então, olha o exemplo aqui Eu vou criar uma classe funcionária Que é uma classe abstrata Uma classe mais genérica, aliás Essa classe vai ter aqui Os atributos salário e nome Porque todo funcionário Tem salário e nome Daí eu crio aqui As classes gerente, diretor e presidente Cada um deles Tem os seus próprios atributos Mas todos eles Tem salário e nome Então eu não vou precisar definir Esses atributos aqui novamente Eles vão herdar esses atributos Lá da classe funcionário Da mesma forma Eu vou ter aqui A classe diretor Abaixo dela E herdando dela Eu vou ter o diretor de RH E o diretor de tecnologia Da informação Os subtipos Além de herdarem Todas as características De seus supertipos Também podem adicionar Mais características Seja na forma de variáveis Ou métodos adicionais Bem como reescrever Métodos já existentes Na superclasse Que é o polimorfismo A herança permite Vários níveis Na hierarquia De classes Podendo criar Tanto subtipos Quanto necessários Até se chegar No nível de especialização Desejado Podemos tratar Subtipos Como se fossem Seus supertipos Por exemplo O sistema de recursos humanos Pode tratar Uma instância de presidente Como se fosse um objeto Do tipo funcionário Em determinada funcionalidade Porém não é possível Tratar um supertipo Como se fosse um subtipo A não ser que o objeto Em questão Seja realmente Do subtipo desejado E a linguagem Suporte este tipo De tratamento Seja por meio De conversão de tipos Ou outro mecanismo Algumas linguagens De programação Permitem herança múltipla Ou seja Uma classe Pode estender características De várias classes Ao mesmo tempo É o caso Do C++ Outras linguagens Não permitem Herança múltipla Por se tratar De algo perigoso Se não usado corretamente É o caso Do Java E do Delphi Na orientação A objetos As palavras Classe base Supertipo Superclasse Classe pai E classe mãe São sinônimos Bem como As palavras Classe derivada Subtipo Subclasse E classe filha Também são sinônimos Mais uma vez Só lembrando A herança É um tipo De relacionamento É um Então veja aqui Professor É uma pessoa Aluno É uma pessoa Que tem um SIC Que é o CPF O professor E aluno Estão herdando Esse atributo Da classe pessoa Carro É um veículo Caminhão É um veículo Carro e caminhão Tem uma placa Carro e caminhão Precisam Registrar Como está mostrando Aqui Todo carro e todo caminhão Possuem uma placa E uma operação Registrar Então vamos entrar aqui Em outra característica Que é o polimorfismo Formalmente Polimorfismo Quer dizer Várias formas No caso Da orientação Objeto Polimorfismo Denota uma situação Na qual um objeto Pode se comportar De maneiras diferentes Ao receber uma mensagem Dependendo do seu tipo De criação O polimorfismo É alcançado Com o auxílio Do uso de herança Nas classes E na reescrita Verinding De métodos Das classes pai Nas suas classes filhas Duas subclasses De uma mesma classe Podem ter implementações Completamente diferentes De um mesmo método O que leva os objetos A se comportarem De forma diferente Dependendo do seu tipo Então sempre Para quem está Iniciando Na orientação a objetos Essa parte de polimorfismo Chega a ser A mais nebulosa A pessoa só passa A entender mesmo Quando está fazendo Na prática Mas vamos aqui A um exemplo Podemos imaginar Um programa Que faça a impressão De um relatório Por meio de uma classe Chamada impressora Que é uma interface De acesso As funcionalidades Da impressora usada Por meio de um driver Fornecido pelo fabricante Uma impressora laser Tem um mecanismo De impressão Totalmente diferente De uma impressora Jato de tinta Mas isso não importa Para o programa Ele manda Uma simples mensagem De imprimir Para a impressora E o modo Como a impressora Imprime no papel Varia de acordo Com o tipo De impressora usada Ou seja A impressão Se dá de forma Diferente Para a mesma Mensagem De imprimir Então está aí O método O nome do método É imprimir Agora Como é que Esse método Vai agir Eu não preciso saber Aí o programa Ele vai escolher O método Imprimir Adequado Para cada tipo De objeto Diferente Então existe Aqui uma classificação A classificação Desse Cardelli E Wegener Que é de 85 Eu tenho aqui O polimorfismo Aí no caso Eu tenho Esse ad hoc Tem o overload E a coerção E eu tenho o universal Eu tenho o paramétrico E a inclusão Vamos ver o que significa Cada um desses itens Coerção A linguagem de programação Tem um mapeamento interno Entre tipos Por exemplo Se o operador mais É definido para somar Dois números reais E o inteiro É passado como parâmetro Então o inteiro É coagido para real Essa é uma das formas De se Trabalhar com polimorfismo Então eu estou usando Lá Tem uma função Onde nessa função Dentro da linguagem Esse operador O operador de soma Ele foi definido Apenas para somar Dois números reais Na hora de eu somar Eu passo um inteiro Ao invés de passar um real É um número quebrado Eu passo um número inteiro Então o programa Automaticamente Ele força Esse número inteiro A se transformar No número real Então essa técnica É chamada de coerção Overloading Ou sobrecarga Permite que um nome De função Seja usado Mais de uma vez Com diferentes tipos De parâmetros O compilador Automaticamente Chama a função Correta Que deve ser utilizada Exemplos O operador mais Que pode ter Dois parâmetros Inteiros Dois parâmetros Reais Duas cadeiras De caracteres Que é a concatenação E etc Ou a instrução Red em Pascal Onde x pode ser Inteiro, real ou string Então entenda Eu vou ter aqui Três funções diferentes Por exemplo Função soma A função soma Onde eu coloco Soma de dois inteiros A função soma Onde eu coloco Soma de dois números reais Eu passo como parâmetros Duas variáveis Do tipo real E a função soma Que apenas concatena Eu passo como parâmetros Na função soma Duas cadeiras de caractere Duas strings Então isso se chama Sobrecarga de métodos Eu tenho três métodos Na mesma classe No mesmo programa Três métodos Com o mesmo nome Só que a assinatura Do método Os parâmetros Do método São diferentes Então vamos observar aqui Neste caso aqui O que é que está ocorrendo Eu tenho aqui O funcionário Tem uma função Calcula salário Tem uma classe Professor que herda De funcionário Também tem a função Calcula salário Técnico de administração Também tem a função Calcula salário No caso aqui Do calcula salário Do funcionário Ele é um método Abstrato Ou seja Não tem implementação Ele vai ser implementado Na classe Que herda ele Então O método Calcula salário Do professor É totalmente diferente Do método Calcula salário Do técnico De administração Embora os dois Sejam funcionários Então isso aqui É um recurso Que nós utilizamos Que é O polimorfismo Não se preocupe Se você não está Entendendo Este conceito Como eu já mencionei Essa é uma parte Um pouco nebulosa Para quem está Entrando na orientação A objetos Quando nós passarmos A utilizar Este aqui Na prática Este conceito Ele vai ser Mais assimilado Melhor assimilado Por você Polimorfismo de inclusão É um tipo De polimorfismo Encontrado em linguagens Orientadas a objetos Todo objeto De uma subclasse Pode ser usado No contexto De uma superclasse Por exemplo Todo objeto Do tipo círculo Pode ser usado No lugar De um objeto Do tipo elipse Nós temos Um exemplo Em C A gente não vai se ater Muito a este exemplo Mas só para mostrar Aqui no caso Do método imprimir O método imprimir Ele recebe Uma elipse Como parâmetro Então eu tenho aqui Um objeto elipse Um objeto E Que é uma elipse Um objeto C Que é um círculo Primeiro eu chamo Imprimir Passando a elipse Não tem problema nenhum Depois eu Chamo Imprimir Passando Um círculo Mas como um círculo É uma elipse Também não tem problema nenhum Então aqui Está o polimorfismo Embora eu esteja Esperando uma elipse Eu posso passar um círculo Porque um círculo É uma elipse Como nós estamos vendo aqui Polimorfismo Paramétrico Ou parametrização A partir de uma única definição De uma função Ela pode trabalhar Uniformemente Então eu tenho aqui Um exemplo em C++ Onde eu crio aqui Um template De uma classe pilha E aí eu passo Um tipo T Então quando eu for Instanciar aqui A classe Eu passo o tipo Para ela Pilha inteiro Do tipo inteiro E aqui uma pilha Do tipo fluid Muito bem Vamos passar para outros Elementos importantes Classificação Que é associar objetos A classes Associação Que é a conexão Entre os objetos Agregação Um objeto é composto Por outro E generalização Ou especialização Tem a ver com a herança Associar objetos A classes As classes Então os objetos Bem definidos Girafa Leão Cobra Então que objeto É esse aqui Cara de leão Rápido de cobra Corpo de girafa Então a classificação Ela visa associar Os objetos As suas classes Associação Associação Ou conexão Entre objetos Objetos existindo De forma associada É um poderoso Mecanismo de reutilização De objetos E aqui nós temos O exemplo De uma biblioteca Onde um usuário Reserva uma obra Então o usuário Ele está associado A obra Existe aí uma conexão Entre a classe Usuário E a classe Obra Ainda com a associação Nós temos aqui Um outro exemplo O exemplo Do carro E da pessoa É uma pessoa Ela pode possuir De zero Até diversos carros Então a classe Pessoa Está associada A classe Carro Agregação Um objeto É composto Por outros Por exemplo Um carro É composto Por motor Chassi Rodas Lataria Então a agregação É um tipo De relacionamento Parte de Lembre que a herança É um tipo De relacionamento É um A agregação Já é diferente Lataria É parte De um carro Rodas É parte De um carro Chassi Parte de um carro Motor É parte De um carro Generalização E especialização Então isso tem a ver Com a herança Entre as classes Aqui no caso Da biologia Nós estamos vendo aqui Que existe a herança Herança genética Aqui entre o avô Filho E o neto Neta E entre as classes O que ocorre É a herança Como nós já vimos Um gerente É um funcionário Um engenheiro É um funcionário Um projetista É um funcionário Funcionário É uma classe Mais genérica Ela se refere A muitas coisas Já projetista É uma classe Mais especializada Ele é especialista Apenas nisso Aqui É um projetista Por assim dizer Aqui mais um exemplo De generalização E de especialização O caminhão É algo muito genérico Mas eu posso especializar Eu posso dizer Por exemplo Que é um caminhão De gasolina Então o caminhão De gasolina Já é bem mais específico Bem mais especializado Do que simplesmente Falar caminhão P.O.O O paradigma Da orientação A objetos Traz um ganho Significativo Na qualidade Da produção De software Porém Grandes benefícios São alcançados Quando as técnicas De programação Orientadas a objetos São colocadas Em prática Com o uso De uma tecnologia Que nos permita Usar todas As características Da O Além de agregar A programação O uso de boas Práticas de programação E padrões De projeto Se você não Absorviu todos Os conceitos Não se preocupe Quando colocados Em práticas Tornará mais fácil A absorção Tenho certeza Que tem muita coisa Que você não Entendeu ainda Além do conhecimento Da orientação A objetos O conhecimento Da UML É essencial Para o desenho E planejamento De sistemas Na sua concepção Vamos observar Agora como funciona A notação UML Tornará mais fácil Tornará mais fácil Não se preocupe Obrigado.